A gente morando aqui no Rio, até a possibilidade de poder, olhando muitos jogos da Taça Libertadores, que é uma competição de alto nível. As dicas que você deu, eles seguiram direitinho, né? Não, mas o treinador, o Galeardo, treinou muito experiente, analisou muito bem as características do Vasco. Mas, obviamente, que os jogadores entenderam muito rápido o que se estava precisando dentro do campo e fizeram um gol, que é o mais importante. Todo o tático do futebol é o gol.